Fala pessoal, tudo bem? Edmilson Silva, canal Região Notícias com vocês. Gente, passando aqui pra falar com você e do outro lado, dizer que hoje nós temos uma matéria super legal e você vai curtir bastante. E eu já estou passando aqui pra convidar você, às 19h50, acessar o nosso canal aí e não perder esta matéria. Nós fomos até ali o campo de futebol na data de ontem, no domingo, né gente? E aí estava tendo ali uma disputa de jumento, uma disputa de jegue, né gente? O Velton fez isso com o Edmar, ou seja, o Velton e o Edmar, os dois fizeram essa disputa aí, foi muito legal, tinha muita gente, foi super divertido, o pessoal curtiu demais e a gente foi lá cobrir todo esse evento aí pra levar até você do outro lado. É muito bacana, você não pode perder, tá bom gente? Hoje às 19h50 aqui no canal. Outra coisa que eu quero falar com vocês é que a matéria que nós fizemos alguns dias atrás do Pedro Paraíba, nós disponibilizamos em duas etapas aqui no noticiário. Mas a gente essa semana vai disponibilizar essa matéria exclusiva pra você assistir na íntegra, tá bom? Aqui no canal. Então eu quero que você fique sempre atento aí pra não perder nada no canal. Então é assim, se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva, que você ative o sininho de notificações, que você curta, comente e compartilhe com os amigos tudo o que passa aqui no nosso canal, tá bom gente? Então agradeço o carinho e a audiência de vocês e eu aguardo vocês hoje às 19h50 no canal, tá? Vai ser muito divertido e eu te espero lá.